E a rocha era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, por João Cavino. Algumas pessoas são tão estúpidas que chegam a torcer estas palavras de Paulo, ao ponto de fazê-lo dizer que Cristo era a rocha espiritual, sem ter nada a dizer sobre aquela rocha que era um emblema visível, pois sabemos muito bem que Paulo está tratando de sinais externos. A objeção deles, de que a rocha realmente descrita como sendo de caráter espiritual não passa de uma arrematada futilidade, visto que este epíteto só se aplica a ela, para que saibamos que a mesma era emblema de um mistério espiritual. Não obstante, não há dúvida de que Paulo está comparando nossos sacramentos com aqueles dos israelitas. Sua segunda objeção é muito mais dola e poeril. Perguntam eles, como poderia uma rocha, que permanecia fixa em algum ponto, seguir os israelitas? Formulam esta pergunta como se não fosse bastante evidente que a palavra rocha denota o manancial de água que jamais abandona o povo. Porquanto Paulo enaltece a graça de Deus, visto que ele ordenou a água que fluía da rocha jorrar enquanto o povo peregrinava, como se a própria rocha os acompanhasse. Ora, se ele tensionasse dizer que Cristo é o fundamento espiritual da igreja, porque então usou o verbo ser no pretérito, imperfeito, hein? É suficientemente claro que ele está se referindo a algo que só afetava os pais. Portanto, não demos mais ouvidos esta ficção poeril, a qual propicia aos homens amantes de disputa a chance de mostrar-se o quanto são impudentes, em vez de deixarem que as formas sacramentais se expressem. Não obstante, já afirmei que nos antigos sacramentos a realidade estava anexada aos sinais e, era, comunicada ao povo. Portanto, visto que eram emblemas de Cristo, segue-se que este se achava unido aos mesmos, com certeza não localmente, e nem numa união de natureza ou substância, mas sacramentalmente. Esta é a razão porque o apóstolo diz que a rocha era Cristo, pois quando se fala dos sacramentos, comumente se faz uso de metonímia. Por isso, a que o nome da realidade é transferido para o sinal externo, porque aquela é aplicada a este, não literalmente, mas figuradamente, em virtude da união sobre a qual já me reportei. Visto, porém, que isso será discutido mais detalhadamente no capítulo 11, faço aqui uma mera ilusão ao assunto. Permanece aí outra questão. Visto que agora na ceia comemos o corpo de Cristo e bebemos seu sangue, como podiam os judeus ser participantes da mesma comida e bebida espirituais, sendo que a cama de Cristo ainda não existia para que pudessem comê-la. Minha resposta é que, embora sua cama ainda não existisse, não obstante ela era alimento para eles. Tampouco é isto uma sutileza fútil e sofística, pois sua salvação dependia do benefício de sua morte e ressurreição. Daí, eles requeriam receber a cama e o sangue de Cristo, para que pudessem ser participantes dos benefícios da redenção. Esta recepção dela, redenção, era obra secreta do Espírito Santo, o qual operava neles de tal maneira que a cama de Cristo, embora ainda não criada, tomou-se eficaz neles. Não obstante, sua intenção é dizer que comeram a sua própria maneira, que era diferente da nossa, e, como já disse, que Cristo nos é agora comunicado mais plenamente em virtude do maior grau de revelação. Porque, em nosso tempo, o comer é substancial, o que não era possível no tempo deles. Em outros termos, Cristo nos alimenta com sua carne, a qual foi sacrificada por nós, e que foi destinada para ser nosso alimento, do qual extraímos nossa vida. E a rocha era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, por João Cavino. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, por João Cavino. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5, por João Cavino.